Você já ouviu falar que a África é o berço da humanidade? Já se perguntou como a diversidade étnica da África se conecta às histórias bíblicas? Neste vídeo, vamos explorar a fascinante origem dos povos africanos, mergulhando nas narrativas bíblicas e descobrindo segredos há muito tempo guardados sobre essa incrível jornada. Nossa aventura começa no livro de Gênesis, onde encontramos relatos das origens da humanidade. No capítulo 10, conhecido como a Tabela das Nações, temos uma genealogia que traça a descendência de Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, após o dilúvio que deu chance a um novo começo para a humanidade. Esse ponto de partida é crucial para compreender a diversidade étnica que se espalhou pelo planeta Terra. Entre os filhos de Noé, Cam é um dos principais protagonistas da nossa temática. Diversas teorias o associam aos povos africanos e o chamam de pai da raça negra. Apesar da Bíblia não oferecer uma explicação definitiva sobre isso, ela faz referências a povos que habitavam regiões da África. Os etíopes e núbios são mencionados em diferentes momentos das Escrituras. No Salmo 105, versículo 23, o próprio Egito é chamado de a terra de Cam. Retomando, o nome Cam provém do hebraico Sham e significa estar quente ou simplesmente quente. Nos conta o texto sagrado que ele gerou quatro filhos. Esses homens formaram a linhagem dos Camitas. Os nomes deles são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Há um episódio na Bíblia que atribui a este último uma maldição lançada por Noé. Em Gênesis 9, dos versos 20 a 25, nos fala o texto que Noé se embriagou com o vinho e ficou nu. Cam, ao ver seu pai naquela condição deplorável, ao invés de cobrir a nudez, foi falar para seus irmãos. Quando Noé recobrou a consciência e soube do ocorrido, lançou uma maldição sobre seu neto, desferindo as seguintes palavras. Maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. Esta passagem tem sido utilizada de maneira descabida para tentar justificar o preconceito racial e até mesmo a escravidão. Alguns chegam ao cúmulo da inépcia afirmando que a marca que Deus colocou em Caim foi a cor escura, como se a tonalidade da pele de alguém representasse algum tipo de punição divina. No entanto, a sentença de Noé não foi dirigida a nenhuma raça em particular, mas à nação cananeia, que por fazer coisas más diante de Deus, seria conquistada no futuro pelos israelitas. Os descendentes de Cam foram notavelmente poderosos no princípio da história do mundo antigo. Constituíam a base dos povos que mais relações travaram com os hebreus, seja como amigos ou inimigos. Como, por exemplo, na história de Moisés, que foi criado como um príncipe egípcio. Os Camitas estabeleceram-se na Arábia Meridional, ali na região do atual Iêmen, onde muitos estudiosos acreditam ter sido no passado o lendário reino de Sabá. O mesmo daquela rainha que certa vez fez uma visita ao rei Salomão, conforme nos diz a Bíblia. Os Camitas também se firmaram no Egito Meridional, na orla oriental do Mar Mediterrâneo e na costa setentrional da África. Conforme mencionado, os descendentes de Canaã se instalaram num território de mesmo nome, e que posteriormente se tornou a pátria do povo judeu. Continuando, vamos falar sobre Cuxi, que se estabeleceu no nordeste da África. O nome dele sempre aparece relacionado ao continente, mais precisamente a regiões como as da Etiópia e a Núbia dos tempos bíblicos. Atualmente, também a Eritreia, o Sudão, a Somália, o Djibouti, entre muitos outros países, evidenciam características que definem a ancestralidade desse povo comumente chamado de Cuxita. O nome Cuxi significa literalmente negro. Ele, junto com seu irmão Puti, foi ancestral dos povos africanos de pele escura. Os descendentes dele habitavam o lugar que a Bíblia chama de Terra de Cuxi, conforme o capítulo 2 de Gênesis. Os antigos gregos os chamavam de Etíopes, que significava faces queimadas ou faces negras. Mais tarde, o termo Cuxi passou a restringir-se à Etiópia. No vídeo do nosso canal, que fala como um anjo derrotou 185 mil assírios, há um trecho que menciona um personagem chamado Tiraca, que era um rei etíope, governante do Egito. Vale a pena conferir. Também é importante destacar o lendário reino de Cuxi, bastante conhecido como Antiga Núbia. Esse foi um reino africano da Antiguidade. Existiu aproximadamente no período entre 2000 a.C. e 350 d.C. Teve início na região sudeste do continente africano, mais especificamente nos planaltos da Núbia, atual Sudão. A capital do reino ficava na cidade de Napata. Muitos historiadores o consideram um dos mais importantes estados da Antiguidade na África. Possuíam uma religião politeísta. Os deuses Cuxitas eram antroposomórficos, ou seja, seres humanos e animais misturados. Também acreditavam na vida após a morte. Enterravam os mortos, reis e sacerdotes, principalmente em tumbas piramidais. A economia Cuxita era muito dinâmica e diversificada. Viviam da agricultura às margens do rio Nilo e do comércio. O mercantilismo marítimo praticado nas águas do Mar Vermelho também teve grande importância. O artesanato era muito desenvolvido. Faziam objetos de ouro, marfim e ébano. Também dominavam as técnicas de fundição de ferro. Com relação à arquitetura, construíram palácios, pirâmides e templos. Isso teve grande influência dos egípcios. A partir do século II a.C. surgiram as Candaces, também chamadas de rainhas-mães ou rainhas da Etiópia. Elas eram mulheres da nobreza que governavam o reino de forma independente, ou seja, sem a interferência de nobres do sexo masculino. No capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, na famosa passagem conhecida como Felipe e o Eunuco, uma Candace é mencionada, como podemos ver. Um anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Até os dias de hoje, muitas populações da África Oriental e Central têm laços históricos com o antigo reino de Cuxi, e a herança cultural Cuxita ainda pode ser encontrada em várias tradições, línguas e rituais dessas comunidades. Agora, vamos subir um pouco no mapa do continente, onde surgiram os habitantes da região norte da África, para falarmos do outro filho de Cam chamado Mizraim, figura importante na mitologia e nas histórias antigas do Egito. Ele é conhecido como o pai dos egípcios, sendo mencionado em textos bíblicos e em outras fontes. No livro de Gênesis, é descrito como o pai dos luditas, anamitas, leabitas, naftuitas, patruzitas, casluítas e caftoritas, que são consideradas tribos ancestrais do Egito. Acredita-se que Mizraim tenha governado sobre o Egito e tenha sido uma figura importante na formação da cultura e sociedade daquele povo. Ele é mencionado em várias histórias e lendas, embora muitos detalhes específicos sobre sua vida e reinado tenham se perdido ao longo do tempo. Mas um fato muito curioso e interessante é que os povos de raízes semíticas, e em especial os de língua hebraica, chamam até os dias de hoje o Egito de Mizraim, inclusive em Gênesis 12.10. A versão original hebraico-aramaica menciona o que para nós seria a palavra Egito, em sua primeira aparição bíblica como Mizraim, ou conforme pronúncia, Mitzraim, como podemos observar. Aquele país também era conhecido como a Terra dos Cópticos. O copto é uma língua que floresceu por volta do século III no Egito Antigo, da família linguística camitossemítica ou afroasiática. O alfabeto copta é uma versão modificada do alfabeto grego, com algumas letras demóticas utilizadas para representar alguns sons não existentes no alfabeto grego. Como língua cotidiana, teve seu apogeu entre o século III e o século VI. Ainda hoje, permanece como língua litúrgica da Igreja Ortodoxa Copta e da Igreja Católica Copta. O copta é um estágio final da língua egípcia clássica, e foi falado até o século XVII. O último filho de cama aqui mencionado é Puti. Seu nome significa um arco. A evidência disponível aponta para uma ligação entre Puti e a Líbia dos tempos bíblicos no norte da África. Em três de suas ocorrências, Puti é traduzido como líbios tanto na Septuaginta grega quanto na Vulgata latina. Embora Puti seja mencionado em outras partes da Bíblia, nenhum de seus descendentes é mencionado por nome. Não raro, os descendentes dele deram apoio militar ao Egito. Serviam como mercenários nos exércitos de tiro e contribuíram para a grandeza daquela cidade. O profeta Ezequiel predisse também que Puti estaria entre as forças de Gog e Magog, na Batalha Apocalíptica. Flávio Josefo identifica Puti como o ancestral dos líbios. Isaac Newton, em seus estudos para fazer a síntese da mitologia grega com a Bíblia, associa Puti com Anteu, que era um gigante filho de Poseidon e Gaia. Diz a lenda que Anteu obrigava os que passavam pelo deserto da Líbia a lutarem contra ele, de modo que tais combates invariavelmente terminavam com a morte do seu adversário. A outra identificação que Newton fazia de Puti era com Atlas, um dos titãs condenado por Zeus a sustentar os céus para sempre. Embora associado com vários lugares, esse titã tornou-se comumente identificado com a cordilheira do Atlas, no noroeste da África. A formação dos países na região do norte da África ocorreu ao longo de milênios, influenciada por uma variedade de fatores, como migrações, invasões, colonização e desenvolvimento cultural. Não obstante, as populações da descendência de Puti formam os habitantes dos países modernos da região que hoje incluem a Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Sudão, Tunísia e Saara Ocidental. A África é um continente vasto, lar de uma miríade de grupos étnicos, com culturas e tradições únicas. Estudiosos e pesquisadores têm contribuído para a compreensão das origens dos povos africanos, revelando conexões históricas e migratórias que moldaram a África como a conhecemos hoje. Ao explorarmos a história dos povos africanos, descobrimos influências culturais e étnicas provenientes de várias regiões, como o Egito Antigo, as rotas comerciais trans-saharianas e a influência árabe, entre outras. Essa diversidade é um testemunho da rica herança do continente africano e de sua contribuição para a história global. A Bíblia oferece referências valiosíssimas, mas também é válido complementar esse conhecimento com outras fontes históricas e científicas. Encorajamos você a continuar estudando e buscando múltiplas perspectivas para uma compreensão mais completa sobre a origem da humanidade. A história está em constante evolução, e somente através da busca e da abertura para novos conhecimentos podemos continuar a desvendar os mistérios de nosso passado compartilhado. Lembre-se de continuar buscando principalmente o conhecimento nas Sagradas Escrituras, pois elas nos revelam a perfeição do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai e Senhor de todas as nações, pois a humanidade foi feita a sua imagem e semelhança. Obrigada por chegar até aqui, e se você gostou do assunto, aproveite para deixar seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhar esse insight com seus amigos e familiares. Eu também te convido a continuar conosco e assistir a playlist que elaboramos especialmente para você. Ah, e por favor, deixe seu comentário logo abaixo nos falando a sua opinião sobre esse vídeo, tá? Deus te abençoe e nos vemos logo mais! Tchau!